Oi, Davi, tá saindo agora, né? Tá saindo? Sim. Você vai dar saúde aqui, né? A Ana toca no corpo do carro pra funerário arrumar e a gente sepitar nos anos da tarde. Que tristeza, né, Davi? Tristeza. Um irmão, né? Mais um pra família, lá a gente tava no meio, porque tem uns meses que ganhei meu pai e eu com aquele peso e outro. Você falou que o seu pai morreu nos braços desse irmão seu que... E quando meu pai morreu, eu falo a regulação dele pra Salvador, isso que eu não entendo como é que tá a situação em nossa cidade. Agora, Davi, eu tava vendo o seguinte, a tua tia falou que ele ia tomar o remédio... Tava vendo o cachaça. Aí não tem como, né? É uma situação complicada. Complicado? Lá eu só tenho a lamentar. O corpo vai, leva pra onde? Pra Serra Holândia, provar o roçadinho, e seria velado e septado. Ok, então, ó. Deus possa confortar você e o seu jovem passando essa luta aí. Muito obrigado. Tá aí, pessoal. A gente aqui em frente com o IML, de Jacobina, e nessa tarde já de segunda-feira, a gente fazendo esse registro aqui. Você que tá aí acompanhando. Ô, dona Janete, que tristeza, né? O corpo do seu sobrinho já se tá aí na funerária. Sim, infelizmente. Ele morava mais a senhora? Sim, comigo e meu pai. E qual foi o último dia que a senhora chegou a conversar com ele? Sábado. Sábado? Sábado. Você ia te cuidar com você pra ele? Sábado, meio-dia, sim, muitas vezes. Muitas vezes. A gente gostava muito dele, ele aconselhava, mas ele dizia que tava tudo bem. Sim, enfim, não ia fazer isso, não ia sair à noite, não ia beber, não é isso. Triste a situação. Triste. Ok. Deus abençoe a senhora e toda a família, viu? Vale. O secultamento será hoje ainda. Sim. Hoje é cinco horas, em passadinho. Passadinho. Sim. Tá aí. Nesse momento saindo, já com o corpo, né? Bom, que chaveira nesse momento, houve um homicídio, pessoal, equipe. Tá saindo nesse momento. A gente falou sobre o acidente lá em Serra Holanda, que a funerária vai levando o corpo. Ó. 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 Que a informação que a gente recebeu agora aqui, é o homicídio. E o carro tá saindo. Ó. Rabecao, o pessoal do DPT, pra buscar esse corpo. Na localidade que chaveira. Tá aí, gente. O Rabecao tá aqui, o pessoal já tá já no carro, já... pra sair nesse momento. Obrigado.